Fiz uma brincadeira aqui do Repórter do Futuro, tá o Serginho Gembra, mostra a cara aqui, vamos fazer uma imagem aqui, ó. Serginho Gembra, Eloy Rock, França, dois repórter do Futuro. Dois repórter do Futuro, e uma coisa importante dizer, viu? Se eu comecei a falar no microfone de rádio, foi porque você abriu o microfone pra mim. Então eu não teria a palavra. Meu irmão também, né? Meu irmão também, o Zé Roberto. Mas não é só eu, o Serginho, o Zé Roberto da CBN, tem o César Henrique, César Paraná, narrador de rodeio. Bem lembrado, hein, bem lembrado. Tem o Macedo, Macedo Beato, hoje em Casquiavel, na rádio, na Tarobá. Serginho, tá de volta, Serginho. Tava de volta, junto com o nosso irmão aqui, né? Tava de volta. Rapaz, não é só pela amizade, mas assim, o trabalho que ele tá fazendo aqui. Aí eu saio com ele, eu fico emocionado, rapaz, né? É arrepiar, porque é coração o tempo todo. A gente aprende com ele a usar o coração, né? Não é um prefeito só de obras, é o prefeito de coração. Aqui, eu deixei encostar aqui. Nossa, professor. Você foi professor de rádio nosso. Isso. O Gaspar, né? Não, o Gaspar não participou dessa escola aí. Não, eu falei, o Gaspar foi meu professor também, além de você, né? Os dois professores. E o França na política agora, meu irmão, é a lenda do rádio. Trazendo grandes lições de como se trabalha com o coração. Bacana. Amém, obrigado. Eu fiquei conversando e olhando ali, é uma conversa que vai longe já do seu Irineu Rodrigues com a piano. É o olho do repórter. E o nosso governador está aqui, né? O nosso governador, o nosso professor Eloy. E olha, nossa gratidão. Estaremos lá. Nossa gratidão. O Caio tem que ir lá, Eloy. Gratidão, viu, Eloy? Obrigado. Obrigado.